Olha aí, seja muito, mas muito bem-vindo. Esse vídeo é para você que quer empreender, é para você que precisa de movimentar o transporte em São Paulo. Pega essa, porque hoje a sua concepção em relação aos utilitários vai mudar com ele. O seu consultor Fiat Jorge Honorato. Bom dia, amigo. E aí, Jorge Irá. Vem comigo, quero te apresentar uma novidade. A Fiat trouxe para você o novo Ducato Multijet 2.3. Já 2019, vem comigo, Thiago. Vamos lá, vamos lá. Galera, vem com o Jorge, porque hoje é um dia especial. A gente vai falar agora de uma condição para compra exclusiva para o mês de julho com bônus. É isso, Jorge? Vamos falar de bônus? Presta bem atenção. Começando aqui falar do carro. Estamos falando aqui de um carro que ele custa o dia entrada R$ 120.290. A Fiat está colocando para você que já tem a sua CNH como exerce função remunerada. Você que é agregado em transportadora, que presta serviço e diversas situações para transporte. A Fiat coloca para você um bônus de 10% sobre a tabela do carro. Quanto? Facilitamos 10%. Uau! Facilitamos a forma de pagamento. Eu quero apresentar aqui o novo Ducato, Ducato Multijet 2.3. Um carro de 130 cavalos. Temos três versões desse veículo. Começando pelo de 8 metros cúbicos. Sua capacidade de carga gera em torno de 1.580 quilos. Ele é um veículo versátil. A plataforma dele te dá total acesso. Ele é um carro que tem porta lateral corrediça. Ok? Do lado direito. É um carro que você tem aqui a opção de carregar dois ajudantes. Motorista e dois ajudantes. Ainda mais. Airbag para os dois ajudantes. Proteção. E airbag para o motorista. Legal, hein? Estamos falando num carro que já vem com um apoio abraço com a sua direção elétrica. Estamos falando num carro que ele comporta até 1.580 quilos. 8 metros cúbicos. Ele tem a porta traseira bang, bang. Com abertura de 270. 270. Isso facilita você que usa empilhadeira também. Presta bem atenção. Dá uma olhada aqui, ó. Ele tem a caixa de roda totalmente revestida para que não haja danos. Quando você coloca o seu produto com empilhadeira. Olha só. Outra coisa bacana é a altura, gente. Eu vou mostrar para vocês que, se vocês prestarem atenção, eu estou aqui no nível do chão. Então, é exatamente essa posição que o operador de empilhadeira tem para alocar os produtos. Então, vamos lá? Olha a facilidade. Então, ele tem uma distância prática e de fácil uso. Ok. Aloquei aqui. Agora, eu quero saber da abertura traseira. Vamos lá, Jorge? Porque você tem, além dessa função lateral, que o Jorge está fazendo. Eu vou dar uma volta aqui, ó. Se liga no visual, pessoal. Vem comigo, ó. Ó, o que o Jorge está falando, do ângulo de abertura que você tem, o que gera uma versatilidade absurda no carro. Você tem uma altura interessante e muita abertura. Você pode trazer a porta abrindo 90 integral ou os 270, como o Jorge está falando. Presta atenção, só não vou abrir esse dado, porque nós temos um outro automóvel do lado. Mas olha só, você que para, para descarregar ou carregar. Você que trabalha com transportadora, com agregado em geral. Muitas das empresas que você presta serviço, ela utiliza empilhadeira. Olha só. Olha só o espaço para empilhadeira vir. Isso aqui, Thiago, isso aqui, para quem trabalha com produto, para quem precisa de tempo, agilidade. A empilhadeira vem, carrega e você vai embora. É mais rápido. Você economiza 70% do seu tempo. Antigamente, a empilhadeira colocava do lado de fora. Você tinha que desmontar o pallet, colocar o pallet lá dentro e carregar o produto. Agora, a Fiat pensou em você, facilitou a sua vida. A empilhadeira já vem aqui, já coloca direto e você vai embora fazendo as entregas. Está aí. Ou seja, você ganha mais agilidade, mais frete e mais dinheiro. Então, acho que é muito bacana falar disso e dar a usabilidade do carro, que aqui é plena. Bom, falamos de capacidade de carga, a gente falou em metros. Vamos lá. 8 metros cúbicos, capacidade de carga, 1.580 quilos. Presta bem atenção, bônus, 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 desconto, 10%. A tabela do veículo é R$ 129,290 para você que exerce porção remunerada, que já está na sua carteira nacional, que é a CNH. Você vai pagar nesse veículo, dentro desse mês, faturando R$ 108.261. Bônus de 10% sobre a tabela do carro. Está aí. Então, a gente vem com preço sugerido ao mercado de R$ 120. R$ 120.290. R$ 129,290. Para R$ 108.261. Está aí. E tem a segunda versão dela, Tiagão, rapidinho, rapidinho, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Estamos falando na Ducato Cargo Média. É um carro de 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos. Mesma altura de plataforma. Tá. Porém, ele vem com 2 metros cúbicos a mais. Legal. Então, esse carro, a tabela dele é R$ 131.290. Para você, somente esse mês. Enquanto durarem os estoques. E não é muitas unidades. R$ 118.161. E para você que precisa de mais cubagem. Olha aí. Nós também queremos te oferecer a de 13. 13 metros cúbicos. Exatamente 13 metros cúbicos. Com a mesma capacidade de carga. R$ 1.580 quilos, porém 13 metros cúbicos. Você precisa de cubagem. Esse carro custa na tabela R$ 137.290. Para você, somente esse mês, R$ 123.561. E agora aqui vem a novidade. Qual é? Temos a parceria de alguns bancos que estão financiando até 100% aprovando o seu cadastro. Olha aí. Até 100% financiado. Jorge, o que eu preciso para saber se eu consigo aprovar ou não o meu cadastro? Preciso que você venha até a concessionária. Estarei trabalhando nesse fim de semana, sábado e domingo, no sábado das 9h às 5h e no domingo das 10h às 6h. Vem aqui. Estaremos fazendo a sua ficha, passando o cadastro para o banco. Aprovou. Dentro desse mês, faturamos o seu carro. Legal. Jorge, vamos falar em conforto. Só para lembrar, você que está aí com exército e atividade remunerada. Você que agora fala, pô, eu quero empreender. Eu preciso de qualidade de vida. Aqui você vai ter tudo isso. Direção elétrica. Posso entrar lá para mostrar? Deve, Jorge, deve. Vamos lá, vamos lá. Mostra aí para a galera, porque às vezes a gente foca no transporte, na capacidade de carga e esquece de itens que são importantes. Qualidade de vida. Vamos falar o que eu tenho aqui embarcado nesta belezura. Vamos lá, presta bem atenção. Reforçando. Direção hidráulica com embreagem elétrica. Tá, ok. Direção hidráulica. Com embreagem elétrica. Aqui nós temos aqui, ó, essa alça que te ajuda a subir no carro. Isso aqui é muito importante, por causa da plataforma dele, ok? Deixa eu mostrar aqui para a galera. Frente de mão. Legal. Ó, aqui essa alça de segurança para você subir. Os vidros elétricos e travas elétricas. Ok. Ok. Olha aqui, ó, dirigibilidade. Presta bem atenção, ó. Olha que delícia. E aqui, ó, diferente da nossa concorrência, nós temos aqui o airbag motorista e temos aqui a condição para dois passageiros. Dois passageiros. Dois passageiros, legal, hein? Agora, outro dia, o rapaz me perguntou, eu falei, mas rapaz, tem airbag para os dois ajudantes? Sim. Legal. Para os dois ajudantes. Nós temos um segundo airbag que abre aqui em dois estágios, para o ajudante da direita e o que vai no meio. Legal. Legal. Ô, Jorge, eu tenho ali no console, eu vou dar a volta, porque eu queria que você me mostrasse. Vem aqui, vem aqui, Thiago. Ó, me apresenta aí. Eu vou subir aqui, galera. O que é bacana, a gente está falando de um carro de serviço e são poucas as vezes que se para para falar disso. Ó. Vamos lá, Jorge. A gente falou aqui da direção hidráulica. Direção hidráulica. Airbag de motorista e passageiros. Você tem aqui, ó, presta bem atenção, ó, nesse carro aqui em específico, o ar-condicionado. Tá. Aqui nós temos aqui o controle de tração. Tá aqui. Nós temos uma entrada USB, se você quiser colocar aqui. Um áudio tomada de corrente. Legal. Nós temos aqui, ó, porta-objeto, na realidade, para você carregar um refrigerante. Tá, porta-copos aí. Uma garrafa de água. Legal. Câmbio de seis marchas, né? É legal falar isso. Nós temos aqui, ó, um porta-luvas grande. Legal, para serviço. E o interessante é isso aqui, ó. É um porta-prancheta. Olha que interessante. Olha que legal. Mostra aí, Jorge. Ó. Tá vendo? Você vai... Tá vendo esse flip aqui, ó? Olha lá. Solta aí, Jorgeira. Ó, e prende mesmo, hein, rapaz. Isso aqui é o seguinte. Você que sai para fazer várias entregas, o pallet te carrega lá, você vem para cá, coloca aqui 10, 15, 20, 30 notas. Isso aqui é para facilitar a sua vida. Você tira a nota, leva para o estabelecimento receber, ele assina um canhoto, te devolve, tá tudo organizadinho aí, ó. Organização para a sua vida diária, profissional. Os bancos, eu acho que tem uma boa empunhadura, né? Ele te veste bem, ele tem uma ergonomia legal. Tiagão, na realidade, Tiagão, para mim isso aqui parece um carro de passeio. Olha aí. É muito confortável, pessoal. Descansa, abraço para o motorista. Eu gostaria, eu quero que você venha aqui e me procurar para conhecer o carro, mas tem que vir logo, antes de acabar essas unidades que nós temos disponíveis. É isso aí, porque o bônus vai até o final do mês, porém, o estoque não. Vem para cá, é Fiat Ventuno, Seasa, Avenida Doutor Gastão Vidigal. Está aqui, ó, em frente ao Seagesp, galera. Está vendo aí? Isso, Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1675 Jorge Honorato, DDD 1199-327-6683, esse também é o meu WhatsApp, meu telefone fixo, 3646-4337 ou 3646-4396. Jorge Honorato. Presta bem atenção para reforçar, Ducato Cargo, 8 metros cúbicos, com bônus de fábrica, somente esse mês, 8 metros cúbicos, você vai pagar 108.261, facilitamos o pagamento, 10 metros cúbicos, 123.5681, facilitamos o pagamento, 13 metros cúbicos, 118.161, facilitamos o pagamento, estamos aqui, somos facilitadores, queremos facilitar a sua vida, o seu futuro. Vem comigo, pessoal.